Continuando aqui a série Processo Civil na Prática, a gente já tem cinco vídeos aqui no canal. Se você não conhece essa série, eu falo do ponto de vista prático, não teórico, como está funcionando o processo civil aqui na questão de uso de PJE, estratégias, enfim. Então é uma análise bem prática, não tenho interesse nem capacidade para ensinar a teoria do processo civil ainda. Espero um dia ter. Mas vamos lá, no último vídeo a gente falou sobre decisão de saneamento do juiz, estratégias, questão de pedido de julgamento antecipado, se vale a pena ou não, quando pedir ou não. A gente já começou essa série de vídeos aqui com o Beabá, questão de distribuição de processo, como você vai acompanhar esses processos no PJE, quando você tem que peticionar, quando não tem, quando você tem que dar ciência em alguma coisa, quando não tem, do ponto de vista bem prático mesmo, como está funcionando o processo civil aqui. Sem entrar muito na teoria. Claro que a teoria sempre é importante, eu sempre dou referência aqui na questão da teoria, porque a gente tem que trabalhar com isso, né? Não dá para inovar nada no processo civil. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o pós, o que acontece depois da decisão de saneamento do juiz no processo como ordinário, e o que ocorre depois da impugnação no Juizado Especial Civil. Por quê? No Juizado Especial Civil não existe despacho de saneamento do processo. Existe o despacho de produção de provas, existe o despacho de marcar audiência de instrução, porém, o despacho de saneamento do processo não existe, né? Professores de processo civil me corrigem se eu estiver errado, né? Mas o que fazer depois, né? O que você precisa se atentar do ponto de vista prático? Depois que o juiz saneou seu processo, no processo como ordinário, ou depois que você já impugnou lá no Juizado Especial Civil. No Juizado Especial Civil, se já houve uma impugnação, você está pelo autor, vamos supor, o que você tem que fazer? Aguardar o juiz despachar marcando a audiência de instrução, se você não tiver pedido de julgamento antecipado e a outra parte também, e determinar que vocês produzam as provas, determinem as provas que querem produzir. E no processo civil ordinário, depois do despacho saneador de juiz, onde ele já vai determinar que vocês especifiquem as provas que pretendem produzir, você já tem que peticionar com as provas que você pretende produzir. Então, é um pouco diferente, porque no Juizado Especial, você tem que esperar o despacho marcando a instrução de julgamento e depois determinar as provas que você quer produzir. Na Justiça como ordinária, você já vai peticionar após o despacho saneador. Vamos lá. Do ponto de vista estratégico, o que a gente faz na prática? Eu tive, as experiências que eu tive, né, de processo como ordinário, foram lá na empresa que eu presto serviço. Então, do ponto de vista estratégico, o que a gente tem que sempre pensar? Fixar pontos controvertidos, que é uma coisa que eu falei no meu vídeo sobre audiência de instrução e julgamento. Procura aqui no canal, coloca aí, advogando do zero, instrução e julgamento. Você vai ver o vídeo sobre isso. Fixar pontos controvertidos é muito importante, porque você vai conseguir delimitar o que você quer provar. E quando você é autor, o ônus provando é seu, né? O ônus da prova é seu, exceto nos casos de inversão ou distribuição variável, né? Então, vamos supor que seja uma ação ordinária e que o ônus da prova seja seu, porque você é o autor. Você tem que fixar muito bem o que você quer provar numa audiência, por exemplo. Então, você vai colocar numa petição assim. O despacho saneador do juiz que determina você demonstrar quais provas quer produzir, você não precisa efetivamente juntar as provas nem o rol de testemunhas. Isso é outra fase do processo. Você vai determinar, você vai falar, olha, eu quero prova testemunhal, prova documental, eu quero que seja expedido ofício, eu quero que seja expedido ofício para o INSS, por exemplo. Porém, você não precisa já determinar o rol de testemunhas, a não ser que o juiz consiga início no despacho saneador, que apresente o rol de testemunhas. Mas em geral, não. Porque logo depois que você determinar as provas que quer produzir e justificar por que você quer produzi-las, a petição simples, uma página, duas páginas no máximo, o juiz abre prazo para as partes arrolarem o rol de testemunhas e juntarem aos autos as provas, certo? Por quê? É muito importante que você tenha paciência pra poder juntar os autos as coisas que você quer juntar. Porque senão você começa a adiantar qual é a sua linha de raciocínio pra parte contrária. Então, não precisa preocupar que no procedimento comum ordinário, o juiz vai te intimar por meio do sistema, PJT, PROJUDE, PROC, ESSAGIO, o que você usa aí, pra você manifestar quais provas querem produzir e depois, depois que as duas partes manifestarem quais provas querem produzir, ele ainda vai abrir prazo pra você arrolar o rol de testemunhas e juntar os documentos. Se você tiver pedido testemunhas e juntar os documentos, certo? Do ponto de vista do Juizado Especial CIVA, é um pouco diferente. No despacho que marca a audiência de instrução, já pede pra você especificar provas e juntá-las. E quanto a testemunhas no Juizado, você tem que lembrar que elas deverão comparecer independente de uma ação. Se você quiser que ela seja intimada pelo juízo, vamos supor que você quer uma testemunha que não seja conhecida sua, você quer, sei lá, ouvir uma testemunha do banco, um preposto do banco, alguma coisa assim, você tem que pedir pra intimar, vamos supor. E você tem que pedir especificamente pra que seja intimada num prazo razoável. Se eu não me engano, o CPC fala menos que seja em prazo não inferior a cinco dias, né? Então você tem que lembrar disso, porque no Juizado, as testemunhas são levadas por você e é de sua responsabilidade intimá-las. Esse rito é um pouco diferente, mas do ponto de vista processual e prático, você não precisa se preocupar, porque o andamento do processo é dado pelo juiz. Então, todos os atos que o juiz praticar, que você tem que se manifestar, ele vai obrigatoriamente intimá-lo. Você não precisa se preocupar com perder prazo nessa fase, porque até a instrução e julgamento você pode estar juntando documentos, você pode estar juntando as provas que você julgar necessárias. Depois disso, vai ocorrer a instrução, e aí eu recomendo que você já, se você já quiser, assistir o vídeo sobre a audiência de instrução que eu tenho aqui no canal. Fechou? É um vídeo bem, bem completinho sobre a minha experiência, né? A questão da audiência de instrução, e eu espero que você goste também. Se você curtiu esse vídeo aqui, espero que você deixe um gostei aí pra me ajudar a crescer o canal e levar informação pra mais gente. Fechou? Um abraço a todos vocês e até mais.